É o som, é o amor, o sabor, o marrom É um canto que nos dá, uma paz que nos traz É o som, é o amor, o sabor, o marrom É um canto que nos dá, uma paz que nos traz Mãe, 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 mãe Mãe, mãe, tis mai Mãe, mãe, dar, uma paz que nos traz Mãe, mãe, lain, a paz que nos traz Mãe, mais paz que nos traz Se inscreva no canal. 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 E aí E aí